Música O consumo de cerveja artesanal cresce cerca de 5% ao ano no Brasil. O mercado em potencial no qual Santa Catarina já está de olho faz muito tempo. Hoje já são mais de 20 micro cervejarias artesanais funcionando no estado, a maioria aqui no Vale do Itajaí. É o que você vai ver hoje no Retratos Catarinenses. Elas são consideradas cervejarias artesanais pelo cuidado com a produção. Cada detalhe, desde os ingredientes que compõem a bebida até o processo de fabricação, tudo segue um padrão rígido de qualidade. Obedecemos a lei de pureza alemã de 1516. Para fazer uma cerveja só pode ter malte, água e lúpulo. E depois, mais tarde, foi acrescentado o levedo, ou seja, o fermento cervejeiro. O estado, principalmente os municípios do Vale do Itajaí, colonizados por alemães, já virou roteiro obrigatório quando o assunto é cerveja artesanal. A bebida mais famosa da região ganhou destaque em grandes festas, onde o chope e a cerveja são as principais atrações. Música Nesse movimento de turismo, movimenta a economia como um todo. O turista não vem apenas aqui tomar um chope artesanal. Ele vai conhecer Balneário Campuriú, ele vai até a terra dos tecidos em Brusque, ele vai conhecer a cultura alemã, a gastronomia alemã em Pomerode. Enfim, ele movimenta a economia como um todo. Santa Catarina pegou carona no mercado em ascensão e se destaca na variedade de produtos que lança todos os anos. Só esta cervejaria de Blumenau, há nove anos no ramo, produz oito tipos de cerveja e quatro de chope. A empresa criou este ano uma cerveja em homenagem à cidade. É a Blumenau, que resgata as características da cerveja, que era produzida pelos imigrantes alemães ali por volta de 1900. Foram seis meses de pesquisa até se chegar à fórmula que era usada pelos colorizadores. O teor alcoólico da maioria das cervejas no passado era baixo, então uma cerveja tem 4% só de álcool. E como no passado a maioria dos maltes de cevada eram secos através da queima da madeira, da queima da lenha, ele tinha um caráter levemente defumado, por causa dessa secagem do malte de cevada. Então nós também trouxemos uma característica levemente defumada nesse produto. Com criatividade e inovação, a cervejaria já levou o nome de Santa Catarina para o mundo. Já são 18 prêmios internacionais em cinco países. Esta outra cervejaria, a maior do estado e uma das mais conceituadas do Brasil, também em Blumenau, está sempre testando novos sabores, aromas e já tem um menu com 10 tipos de cervejas. Tem até orgânica. Isso aí é um movimento que na Europa já está bastante difundido, aqui no Brasil ele ainda é bastante lento. É uma cerveja Pilsen, o sabor é um pouquinho diferente, porque todos os produtos são sem agrotóxicos. E tem licor e também espumante de cerveja, a chamada Beer Brut. A base é feita na cervejaria e depois segue para uma vinícola, onde passa pelo processo de champanhe oase. A lista de produtos da fábrica é vendida no mercado interno, principalmente de Porto Alegre a São Paulo. Os clientes são pessoas como este empreiteiro, que aprendeu a gostar de cerveja artesanal e não troca por nada pela cerveja industrializada. Ah, eu acho que o sabor é fundamental, né? Cerveja artesanal, ela tem uma característica, é uma cerveja... E as opções que tem, né? Porque tem uma cerveja mais encorpada, né? Tem um sabor característico dela, né? Essa é a diferença da cerveja comercial, com certeza. Quem entende do assunto garante que beber cerveja artesanal é como apreciar um bom vinho. Olhar, colocar no copo, ver se tem uma boa formação de espuma, a cor da cerveja, sentir o aroma que a cerveja proporciona, que pode vir dos maltos, podem vir dos lúpulos, pode vir da fermentação, tá? E quando colocar na boca, aprecie, engula rapidamente, aprecie, passe ela por todas as suas papilas gustativas, que aí você vai sentir o sabor.